Fala galera, beleza? Hoje a gente vai estar trazendo aí pra vocês mais um abrindo a caixa, amigo, isso aqui é do nosso amigo Henrique Carlos Acertei o nome dele, eu sou ruim só pra lembrar de nome, velho Carlos Santos, eu acho que é Henrique Carlos Santos o nome dele, né? E ele mandou aí pra gente essa compra, foi um pouco salgada o preço dela Mas eu acabei comprando aí um lote dele de jogos e alguns acessórios de PC Engine Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, velho Ele fez um precinho bem da hora pra mim, ele tá se desfazendo de alguns itens que ele tem na coleção, inclusive do PC Engine dele Como eu falei, PC Engine não é aquelas coisas assim, que é barato, né, velho Você não encontra muita coisa barata no PC Engine, mas ele fez até um preço legal pra mim Nesse lotezinho aí, eu vou te mostrar qual o item mais caro desse lote, velho Tem um item aqui que é caríssimo, tá? O Oi da Funça Caro pra Dedéu, né? Mas mesmo assim ele fez um preço bem da hora aí pra mim E eu vou estar comentando o preço de cada item que ele fez aqui Pra mim, né? Vou estar mostrando aqui pra vocês Meu amigo Tá quase abrindo, tá quase abrindo Ele meteu fita aqui Virado na gota A caixa veio toda machucada, velho Pra ir, ó Toda machucada Toda amarrotada, velho Chega a me dar uma tristeza pra ir essa parte aqui dela, ó Toda machucada Eu espero que não tenha quebrado nada, velho Até pedir a ele pra ele embalar bem E deixar bem protegido pra não quebrar nada Volta só essa partezinha aqui E a gente abriu aqui Tá aqui A caixinha dele Com os itens Com os itens que ele tem Que ele mandou aí pra mim, né? E eu vou começar aqui do cabo AV, velho Ele mandou aí pra mim Um cabo AV original de PC Engine É um cabo AV original Como vocês podem ver, ó O que que acontece? Ele usa cabo SCART lá no PC Engine dele Foi um negócio desse assim E ele não usa mais cabo AV Porque ele colocou o modo SCART lá no PC Engine E esse cabo não tava servindo pra nada Aí Eu peguei e perguntei ele quanto que era Ele fez 80 reais nesse cabo pra mim Original do PC Engine E aqui tá alguns itens que eu peguei dele, né? Tá mostrando aqui pra vocês, ó Alguns itens aí que eu peguei dele Ele tá meio que se desfazendo lá Das coisas dele de PC Engine, né? Vou puxar aqui A gente vai tirando essa folha aqui Na medida do possível Ele tá se desfazendo da coleção dele, né? Que ele comprou aí um É um PC Engine com aquele Everdrive da Krix E aí ele tá Dando fim a muita coisa dele Que ele tem lá de PC Engine Aí a gente saiu Comprando algumas coisas, né? Tá mostrando aqui, ó Saca, bolha, é bolha Bom, e tá aqui o que veio O que veio tá aqui Tá mostrando primeiro O que tá aqui nesse 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 envelopezinho Que é os itens mais caros É os itens mais caros aí Que veio no lote Tá mostrando pra vocês Quais são os itens Um É esse cartão aqui Que é o cartão Arcade Duo Esse cartão aqui Ele tá carinho pra caramba, velho Tá bem carinho ele O Arcade Duo Tá vendo? Originalzinho E pra que serve esse cartão? Esse cartão ele serve É como se fosse um expansion pack Do PC Engine Ou o cartão de memória Do Sega Saturno, né? Se lembra que o Sega Saturno Ele tem aqueles cartões de memória Pra você jogar Alguns The King of Fight The King of Fight 95 E alguns outros jogos Ali você tem que inserir O cartucho ali Que é pra poder O jogo rodar No PC Engine Também tem isso Isso é como se fosse Uma expansão de memória Que serve pra você jogar Os jogos de Arcade É pros jogos terem Uma leitura ali Um pouco mais rápida, né? Então esse é o Arcade Duo Ele é um cartuchozinho original Tá vendo? Ele não veio na capinha Eu também não faço questão Porque, né? Pra mim tanto faz como tanto fez O preço que ele fez pra mim Nisso aqui foi bem da hora Ele mandou um jogo Que eu queria jogar Que é o Saphiri, velho Só que esse aqui É da versão Old School Eu perdi lá o reprint da Old School E aí ele tinha Uma coisa que sempre vem Até quebrado aqui assim Tá vendo? De vez em quando vem De correr é uma benção Mas tá aqui O Saphiri Da versão aí Da Old School Não, esse daqui É a versão PC Works Ele não é Old School não É da PC Works Tá vendo? PC Works Aqui Ele não é Old School não Ele não é Old School não Que da hora, velho Bom, tá impecável o jogo Não tem nenhuma marca de uso Eu juraram que era um Old School Mas não é PC Works mesmo Ó, da PC Works Saphiri da PC Works Aí, ó PC Works Pra quem não sabe É uma empresa É alemã, né? Que ela faz aí Esse reprint Como a Old School também faz, né? E aqui ele disse Que precisa Ter esse cartãozinho arcade Que a gente comprou aí Veio junto Que é pra poder jogar ele Tá vendo? Aqui o jogo Ele disse que precisa ter Esse outro aqui É o arcade pro Qual a diferença do arcade pro Pro arcade do Até onde eu sei O arcade pro É pra que ele console O PC Engine pequenininho, né? Que dentro desse arcade pro Ele tem o sistema O System 3.0 Que é pra poder você jogar Os jogos em CD Porque o PC Engine 2 Ele já vem com esse Esse sistema na BIOS Por isso que ele não precisa do pro E ele vem com O arcade Que é pra poder você jogar Os jogos arcade, né? Então peguei esse Saphiri aí Fiquei muito feliz Saber que ele é da PC Works E a PC Works Como eu falei É de uma empresa Alemã, né? Se eu não me engano Ela é alemã Peguei também Esse joguinho aqui Né? Eu não sei se vocês sabem Que jogo é esse Mas eu acabei comprando Esse joguinho aqui também Né? E esse aqui Eu acho que é da PC Works Da PC Works não Da Old School Ele é Old School Esse aqui é Old School Tá vendo? Ele é Old School Tem aqui O seluzinho da Old School Esse aqui Eu não vou vender ele Vai ficar aqui pra eu jogar E deixa teu comentário aí Amigo Sabe que jogo é esse Eu não vou dizer qual é não Deixa teu comentário aí Que se você acertar Eu coloco lá Um coraçãozinho No teu comentário No teu comentário Se você souber que jogo é esse Ele tá todo aí Né? Em japonês Ele precisa também No cartão arcade Né? São dois reprintes aí Um da PC Works O outro da Old School E esse aqui É um original Ele é original Você vê logo pela Marca aqui Tá amarelada Né? É o original O Fatal Fury 2 Original Você pode ver Que ele tá aqui Todo bonitinho Original Ó Esse daqui De fato é original Não é PC Works Nem Old School Nem nada Eu só tô ficando triste Porque toda vez Que eu tô comprando dele Tá vindo com esse negocinho Aqui quebrado Essa parte branca Aqui vem Nunca tá vindo inteira Tá vindo quebrada sempre Eu não sei o que é isso não Eu não sei se foi Os correios E as mídias Às vezes vem um pouquinho Arranhada Mas É aqueles arranhão Meio que superficial É De pano Né? Que é passada Ali no pano E ela tá Com um pouquinho De mancha Ali Mas Beleza E quanto foi Que eu paguei Nesse lote Esse lote Todinho Saiu quase Mil Pila Junto Com O frete Né? Então Foi salgado Não foi caro Não Ou não foi barato Não Foi quase mil Pila Foi 980 Reais E aí Ele fez um anúncio Lá no No LX Faltou um item Que eu não mostrei Para vocês Que tá aqui dentro Também Que eu digo Pô Meu irmão Teve mais coisa Que foi o leitor Do PC Engine Também Ainda veio Ainda veio com um leitor De PC Engine Original Funcionando O leitor Tá funcionando Que ele tinha Lá É Meio que de reserva Né? E você vê Que ainda veio Não sei nem se eu Podia pegar aqui Com a mão Mas Veio com um leitorzinho Aí do PC Engine Né? Original Também nesse Lote Interessante Né? Né? Interessantíssimo Aí quanto foi Que eu paguei Nesse lote? Que nem eu falei Para você Foi 980 Conto Veio O leitor Original Mais o Arcade Duo Mais os Três jogos Veio 980 Reais Antes que você Fala alguma coisa Um leitor Original De PC Engine Ele já Não tá Tão barato Né? Esse Dele aí Ele tá Usável Né? Tá aí Usável O leitor Ele é Um leitor Original Não é Novo Mas tá Funcionando Ele Chegou a Garantir Que tava Funcionando Tudo direitinho E realmente Ele tá Novinho Ali E O cartão Arcade Duo Também é Bem carinho Depois dá uma Pesquisa na Internet Nele aí Bem carinho Ele Já vi Gente vendendo Mil reais Oitocentos Setecentos Reais Né? E os Três jogos Né? A Saphiri Essa Saphiri Mesmo Reprint Veio Tem gente Que pede Muito Dinheiro Aí nela Ela mesmo Sendo Reprint A Fatal Fury Também E a Strider Eita Falou o nome Do jogo Eita Junior Eu vou cortar Essa parte Do amigo Mas Comenta aí Qual é o nome Do jogo Né? E é isso aí Veio É isso aí Esses foram Os jogos Que eu peguei Aí Ele fez Em cada Reprint Dele Ele fez Um Precinho Bem Da Hora Para Mim É No cabo Esse Cabozinho Também É um Pouquinho Caro Já Cheguei A ver A galera Vendendo Ele A 150 Reais Inclusive Até Comprei Um O meu Sai Um Pouquinho Mais Barato Que eu Tive Um Desconto Mas Eu Comprei Um Também Original E Foi Um Pouquinho Caro Por isso Que eu Peguei Esse Daí Saiu 980 Aqui Tudo Foi Essa Lapadinha Que eu Comi Para Poder Ter Aqui As Paradas Do PC Engine E é Isso aí Galera Se você Gostou Desse Vídeo Não Esquece Deixe Teu Like Compartilha Esse Vídeo Nas Redes Sociais Se Não Tá Inscrito Se Inscreve Para Poder Ver Se Está Tudo Certinho Conforme Funcionando Vamos Tirar Aqui O Cartuchinho De Du E Ver Se Ele Está Funcionando Direito Deixa Ligar Aqui Esse Inscreve E Eu Vou Botar Esse Safiri Aqui Veio Eu Estou Doido Para Ver Esse Jogo Esse Jogo É Hiper Caro Eu Acho Que Ele É Um Dos Jogos Mais Caros Que Eu Vi Sendo Vendido Para PC Engine Foi Safiri Aí Muito Caro Mesmo Vamos Ver Se Ele Vai Pegar Direitinho Televisão Também Para Ligar Pegou Que Interessante É PC Do CD Precisa Do Arcade Que É Para Ele Poder Rodar O Jogo Já Leio Ali PC Engine Aqui Está Bala Esse Jogo Parece Ser Muito Bom Velho Muito Bom Mesmo Safir Aí Ele Entra Em Outra Tela É PC Injustia Moment Coisa E Acho Que Ele Entra Na Tela Do Arcade Né Funcionou Ali Ou Ou Seja O Arcade Do Está Funcionando E O Joguinho Também Está Funcionando Safir Aí Tô Doido Para rogar O Fatal Fury Velho Sou Muito Fã De Fatal Fury Velho Eu Tô Doido Para rogar Esse Fatal Fury Vou Tirar O Safir Não Vou Logar O Safir Agora Não Amigo Vou Logar O Primeiro Fatal Fury Original Todo Topado Né Velho Just Moment Just Moment Amigo Eu Fiquei Contento Que é da PC Ocs A PC Ocs É Trabalha Bem Sol Tu Vê A Leitura Como É Diferenciada Né Quando O Jogo É Arcade Velho Em outros Jogos Ele Pega Melhor Pega Mais Rápido Olha Memória Para Poder Ler Ele Pegou Direto Nem Mostrou Aquela Outra Tela O Safiri Mostrou Outra Tela Só Que Pegou Direto Acho Por Isso Que Ele Demorou Mais Né Vai Mesmo É Muito Da Hora E É Isso Galera Se Gostou Do Vídeo Não Esquece Deixe Teu Like Compartilha Eu Fico Feliz Assim Ter Pego Esses Jogos Assim De PC Engine É Foi Um Console Que Eu Queria Muito Ter Na Coleção E Puder Aproveitar Um Poco A Biblioteca Dele Para Minha Top Demais Enquanto Eu Puder Fazer Tudo Que É Para Poder Manter Esse Meu Funcionando Da Melhor Forma Eu Vou Tentar Fazer Fiquei Muito Feliz Também Ter Pego Esse Cartão Zinho Que Agora Vou Rodar Tudo Né Tudo Que Tiver Para PC Engine Eu Consigo Rodar Com Esse Cartão Zinho Do Arcade Duro Ele Veio Lose Mas Eu Pedi Até Para O Erico Lá Retro X Fazer O Box Zinho Dele Para Deixar Ele Na Capinha Bonitinho Ele Cobrou Um Preço Bem Na Hora Erico É Gente Boa Para Caramba Da Retro X Se Você Não Conhece O Trabalho Da Retro X Nem Conhece Trabalho Old School Acompanha Os Caras Aí Vale Apenas Trabalho Do Old School Por Exemplo É Fantástico Você Tem Uma Mídia Dessa Aqui Praticamente Idêntica Ao Original Não É Mídia Gravada Nem Nada É Mídia Feita De Forma Industrial Que Vai Não Vai Prejudicar A Leitura Do Teu Aparelho Nem Vai Danificar Nada No Teu Leitor Mas Pelo Contrário Vai Rodar De Boa Tá Vendo Esse Trabalho É Fantástico Então Apoie Os Caras Aí Eu Particularmente Eu Disse A Mim Que Muitos Jogos De PC Angel Eu Vou Pegar Lá Na Old School Pegar Dos Caras Lá Da Old School E É Isso Aí Érico Também Érico Vende O Zucard Ele Consegue Fazer A Reprodução Do Zucard Por Isso Que Eu Falei Com Ele Para Poder Fazer A Embalagem Para Mim Já Que Ele Faz Lá Para Os Jogos Que Ele Vende E Ele Disse A Que Conseguia Fazer E Aí Eu Peguei E Pedi A Ele Sair Para Mim Então Acompanha Os Caras Aí Na Redes Sociais Retro X E Old School Retro É Retro Game Art Um Negócio Assim O nome Da Empresa Eu Acho Que É Old School Retro Game Art Mas Isso A Galera Forte Abraçado A Todos Vocês Fiquem Todos Com Deus Valeu Falou Fui Se Test Your Might